Oi pessoal, hoje eu tô aqui no The Cool Web e eu vim pra entrega do prêmio do desafio da Sofia Cacau Foods E olha os prêmios que a Cacau Foods nos entregou, muito legal pessoal, olha só E olha quem tá aqui também, a Sofia Mineguete e a Fefeia Tininha, muito top né E olha os prêmios que a Cacau Foods nos entregou, muito legal pessoal, olha só E olha os prêmios que a Cacau Foods nos entregou, muito legal pessoal, olha só E olha que legal gente, essa surpresa que a The Cool Web fez pra gente, olha essas tortas, uma mais linda que a outra gente É claro que eu quero comer Então ó, vem conferir E obrigado Sofia, e obrigado a todos que votaram em mim E eu quero agradecer a Cacau Foods e a The Cool Web Obrigado Cacau Foods, obrigado The Cool Web